A vacina da gripe foi liberada a partir do dia 12 de maio pelo Ministério da Saúde. Foi liberada para o público em geral, porque a gente está tendo muito pouca procura. Vamos estar ainda com a ênfase nos grupos prioritários, que são gestantes, crianças, portadores de doenças crônicas, puérperas, os profissionais de saúde, mas vamos liberar para todo o público. Mas, porém, vamos dar a importância maior ainda aos grupos prioritários, que são aqueles pacientes que necessitam mesmo dessa vacina. Por que o Ministério abrangeu toda a população? Porque a procura está baixa. Antigamente, a gente tinha 90%, 95% da população vacinada. Hoje é muito complicado, as pessoas não estão procurando as unidades de saúde. Porque a gente trabalha com duas formas. A forma passiva, que é onde o paciente vai às unidades de saúde e procura pela vacina. E aí, de contrapartida, o que a gente tem que fazer? A forma ativa, que é a busca ativa, que é a busca desses grupos prioritários e agora da população em geral. É importante a gente destacar que essa vacina, como qualquer outra vacina, é extremamente importante para o calendário vacinal. É extremamente importante para o calendário municipal. E os municípios têm metas a serem cumpridas. Por isso, a gente tem que ir atrás dessa população e para a gente deixar todo mundo imunizado. É importante para a gente fechar mais uma vez, eu acho que nunca é demais você fazer o convite para que a população, então toda a população, procure as unidades de saúde da cidade. Sim, fazemos o convite, a vacina está disponível, nós temos praticamente 800 doses disponíveis, que já eram até para ter sido sanadas já, né? E a gente está lá com aquelas dosezinhas paradas. A gente pede para a população procurar as unidades de estratégia de saúde da família do período das 7h30 às 10h30 e das 13h às 16h30 da tarde. E aí E aí